Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vou trazer uma dica para você limpar o seu espelho, também os vidros, janelas, portas. Gente, é maravilhosa essa receitinha que eu aprendi no pessoal lá de Maringá da Casa do Sabão. Gente, simples, fácil e eficaz. Com certeza vocês vão gostar. E olha a dona Kira que veio nos visitar. Gente, tem quando você limpa os espelhos, tanto os vidros, que fica assim embaçado. Esse daqui tá bem empurrado, mas também vai dar outra dica para vocês, para poder tirar esta poeira, evitar que grude esta poeira, melhor falando. E olha só, limpa os vidros, fica brilhoso, fica lindo. Com certeza você vai gostar. Tá gostando da dica de hoje? Então, já aproveita, deixa o like aí para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva e bora lá para esta receitinha que tá maravilhosa. E mais uma dica aqui da minha casa para a sua. Aqui nós temos dicas assim todos os dias, né? Então, bora lá. Gente, nesta vasilha, eu vou estar colocando aqui, ó, 300 ml de água. Água simples da torneira, tá bom? Olha. E agora, nós vamos estar acrescentando aqui 150 ml de álcool. Eu estou utilizando aqui o álcool 70, mas se você não tiver, pode ser o 46. O 70 é melhor, porque ele seca mais rápido, tá bom? Olha. E também vou estar acrescentando aqui 150 ml de vinagre. Esse aqui, gente, é aquele que eu tenho um vídeo aí no canal ensinando a fazer, é o vinagre perfumado, né? Então, se você não viu o vídeo ainda, vou deixar o link aqui aqui no primeiro comentário fixo para que vocês possam ver. 150 ml desse vinagre também. Marta, não tem esse vinagre. Qualquer vinagre? Qualquer vinagre de álcool, gente. Eu utilizo sempre aquele mais em conta, que é para ajudar na economia. Olha. Coloquei aqui e agora vou colocar detergente. Esse detergente também eu tenho a receita dele aí no canal. Eu fiz ele aí sem soda, tá bom, gente? Se você quer, vou deixar junto com o link do vinagre aí no primeiro comentário. Olha. Coloquei aqui apenas 30 ml de vinagre, ou seja, de detergente, tá bom? Mexe bem. Vamos colocar em um borrifador para depois nós vamos fazer a limpeza daquele espelho para vocês verem. Gente, vocês vão ver como que é maravilhoso. Passou, passa o paninho seco, já está limpo, brilhoso, sem ficar todo embaçado. E a segunda dica, gente, é para evitar que aquela poeira grude, como grudou no meu espelho lá. E também, para você que vai passar nas portas, janelas, que estão respingados ou manchados, vai ajudar a eliminar aquelas manchas. Vai deixar bem brilhoso e muito bonito aí, sem nada de embaçado. Aqui eu coloquei, gente, ó, 200 ml de água. Vou estar colocando aqui 100 ml de álcool, olha. E também vou estar colocando vinagre. Estou colocando aqui vinagre comum, né? Ó, 100 ml de álcool e 50 ml de vinagre. E aqui, ó, meia tampinha apenas de amaciante. Qualquer amaciante que você tem aí, gente, ajuda muito isso daqui. Vocês vão ver lá, quando eu passar no espelho, como que vai ficar lindo. Mistura tudo muito bem. Você pode guardar, armazenar aí, para você fazer a limpeza durante o mês todo na sua casa. Não estraga, tá, gente? Vamos pôr num borrifador e vamos lá fazer esta demonstração deste produto. Mas, meus amores, pra você que caiu aqui hoje de paraquedas, que não conheceu o canal, seja muito bem-vindo. Dá uma olhada aí no vídeo, porque tem muitas dicas boas pra limpeza da casa, tá bom? Sempre vai ter uma que vai te agradar. E bora lá fazer mais esta limpezinha. Olha aqui. Olha, gente, é só borrifar. Eu estou fazendo a demonstração aqui nesse espelho, que eu deixei ele bem sujo, pra fazer esta demonstração pra vocês. Olha, tá vendo ali nos cantinhos como que tá? Bem sujo, tá vendo? É só passar o paninho, que já vai limpando tudo. Essa misturinha é maravilhosa. Não vai deixar o seu espelho manchado. Claro, aqui, ó, agora eu passo o outro lado do paninho, olha. E depois você vem com o pano seco. Marta, eu não quero passar a segunda misturinha, só essa. E passando o pano seco, eu posso deixar? Pode. Se você, o pano, estiver soltando algum pelinho, passa um pedaço de papel, tá bom? Papel higiênico, coordenado de papel, que você vai ver que vai dar aquele acabamento maravilhoso. Agora, se você quer fazer como eu, evitar que esse espelho, que a poeira grude aqui de volta nesse espelho, então você vai passar agora a segunda misturinha, que é essa que nós fizemos com o amaciante, gente. Simplesmente maravilhosa. Faz na sua casa, depois você volta aqui contar pra mim. Eu fui lá visitar o pessoal lá, comprar os ingredientes pra fazer uns produtinhos, e eles me deram essa receitinha aí. Obrigada, viu, meninas? Um abraço pra todos vocês da Casa Sabão de Maringá. Olha só como que está maravilhoso, viu, gente? Você passa a mão assim, você sente que ficou hidratado, que o pelo não vai grudar ali de novo. Faça o teste. E bora lá, gente. Olha só isso daqui. Aqui nesses outros vidros também. Então, você pode estar utilizando tanto nos espelhos como no vidro, mesa de vidro, né? Pode utilizar nos móveis, Marta? Pode também. Menos em móveis de madeira, tá bom? Por causa que tem muito álcool, pode manchar o verniz, coisas assim. Mas se for fórmica, se for MDF, pode utilizar também, tá bom? Então, é isso, gente. A dica de hoje pra vocês é essa. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou e eu mereci o teu like, deixa um like aí pro canal, tá bom? Se você não é inscrito, se inscreva. Vem fazer parte dessa família que eu posto dicas pra vocês todos os dias. E assim vou encerrando o vídeo de hoje, desejando pra vocês que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E até amanhã no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus.